Vem desfrutar do amor de Deus Você e sua casa Deixe Jesus que eu reentrar Em seu coração Vida melhor Ele quer te dar Restaurar seu lar Paz e harmonia Ele quer trazer Pra você Vem desfrutar do amor de Deus Você e sua casa Deixe Jesus que eu reentrar Em seu coração Vida melhor Ele quer te dar Restaurar seu lar Paz e harmonia Ele quer trazer Pra você Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Deus alcançou e modificou Toda minha casa, ainda que venha a tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar, paz e harmonia Ele quer trazer pra você. 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 Paz e harmonia Ele quer trazer pra você.